A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não vou voltar, eu sei, vou ir pra esquecer Só deixei que já quiser Chegar, chegar Oi, minha filha, minha filha, minha filha, minha filha Eu não vou voltar, eu vou me sentar, eu vou me sentar Vem, vem, vem Tô na casa, tá na casa Vem, 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 vem Não vou voltar, não me serve mais Eu não deixo de jantar, não sei o que você vai bater Eu vou vim amanhecer, eu vou vim antes pra dizer Oi 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 Agora eu quero que vocês façam muito barulho e se preparem Porque o pão vai quebrar Vocês estão prontos a olhar o pé do círculo teu? Vocês estão prontos pra sair do chão? Vocês estão prontos pra quebrar tudo? Eu quero ver Vocês estão prontos pra sair do chão? Vocês estão prontos pra sair do chão? Vocês estão prontos pra quebrar tudo? Vocês estão prontos pra quebrar tudo? Você estão prontos pra sair do chão? Eu quero ver Eu quero ver Muito obrigado, rapaziada! Obrigado!